Agora há pouco, agora durante a tarde, um homem foi seguro por populares no conjunto do Milton Gavete. Ele é acusado de furtos lá naquele bairro. E olha, seguraram ele na base do cacete mesmo. Movimentação de policiais militares e socorristas do SEAT aqui na rua. Adalberto Carvalho Neves, no conjunto Milton Gavete. Populares revoltados acabaram pegando um rapaz acusado de ter arrombado uma residência. Ele moraria nesta casa aqui e alguns objetos, inclusive, foram encontrados no local. E é acusado de vários arrombamentos aqui no bairro. Tanto é que arrombou uma casa aqui vizinha. Levou aí uma surra da população. Eu vi um barulho. Aí eu fui lá no fundo, acendi a luz, ficou quietinho. Aí eu escutei o barulho de novo, acendi a luz na porta da sala. Aí, de repente, eu vi quando ele pulou o muro, a grade, atrás da minha casa. E saiu correndo. Daí eu peguei, vim aqui, chamei minha filha aqui, não queria comentar com ninguém. E quando eu entrei lá na minha casa, tava tudo revirado, as gavetas, tudo minhas bolsas. Tudo que tinha dentro do meu quarto, tava revirado. Aí eu chamei a polícia, né? A polícia falou assim, ah, eu já ia achar alguns meninos pra bater dele. Mas não foi eu que mandei. Os meninos ficam sabendo. E foi atrás dele, pegaram ele aqui, ó. E as coisas tá lá no telhado, ó. Presente que eu ganhei no meu aniversário, que eu nem tinha usado. Ele catou tudo. O acusado, então, mora aqui, nesta residência aqui. Mora aqui, nesta casa aqui, ó. Ele tá cansado de fazer as coisas, ninguém faz nada, ninguém faz nada. Agora conhece ele. Eu vim pra visitar a mãe dele, quando a mãe dele ganhou ele. A família dele não tem culpa, porque a família dele é gente boa. Mas ele não vale nada, esse moleque. Lucas, não é a primeira vez que você invade em casa aqui no bairro, Lucas? Hein? Não pode tirar o alívio. Esses machucados aí, tentando fugir? Ah, não tem como me fechar. Você tem um monte de passagem pela polícia? Os socorristas atenderam o Lucas Cordeiro Leal, com bastante ferimento. É isso mesmo, Soutanete? Isso, ele recebeu vários golpes aí na região do crânio, parte superior. Muitas marcas ali de pauladas, de vários objetos ali que as pessoas agrediram este miliante. Uma informação de que se ele não pula aí, essa residência tendo a se esconder, a população ia mais pra cima dele, né? É, ele tava sendo linchado aí, por sorte conseguiu pular o muro aí da residência vizinha e acabou se salvando. Polícia militar e polícia civil chegaram a tempo aí pra fazer o auto-prisão em flagrante do militar. Acionaram a equipe do Corpo Bombeiros que viemos dar o primeiro atendimento a este miliante. A informação que foram pauladas, até facão surgiu no meio. A população tava revoltada mesmo? A população totalmente revoltada com esse rapaz aí que vem praticando, segundo eles, aí diversos furtos aí na região. A população aí ficou revoltada, identificaram o rapaz e tentaram fazer a justiça com as próprias mãos. O Lucas Cordeiro Leal foi levado pro hospital. A Rotam, guarda da companhia, foi dar um apoio. A situação era grave, por isso o apoio, né, Júlio? Isso mesmo, né, a polícia militar foi em apoio à polícia civil, uma vez que Populades ali visualizou esse elemento e reconheceu ele como um indivíduo que estaria furtando ali naquelas residências próximas. Aí apavorando, inclusive, vizinhos dele. Isso mesmo, né, tava apavorando ali nos bairros, algumas casas ali vizinhas e a população foi até ele, né, reconheceu no momento ali quando a polícia civil estava realizando a prisão deste elemento e foi pra cima. Agora, a PM... O procedimento nesse caso aí, a delegacia foi pro hospital, depois da delegacia, a autuação em flagrante pelo crime de forto. E pela imagem, pouca imagem que eu vi da rua ali, parece muito com a rua onde aquela idosa foi morta dias atrás, lá no Milton Gavetti. Lembra que a mulher morreu queimada e havia suspeita de que ela poderia ter sido vítima de homicídio e ficou confirmada na sequência depois por conta de algumas, alguns vestígios encontrados no corpo dessa mulher. Eu fui, pela imagem, pouca imagem que eu vi ali, parece muito com a rua. Não vou dar 100% de certeza pra você, mas é lá no mesmo bairro, né. O polícia conversar com esse cara, de repente, ele tem muita informação pra passar pra polícia. De repente, ele sabe quem participou do crime lá, da tentativa de furto, ou rouba essa residência que terminou na morte daquela idosa de 70 e poucos anos de idade, lá no Conjunto Novo Amparo. Ele tem a dúvida que a polícia vai investigá-lo também. Ele tem a dúvida que a polícia vai investigá-lo também.